Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte conta, o número 9.800 dividido por 490. É importante que você perceba que nos dois valores que nós temos aqui nós conseguimos simplificá-los cortando o zero do 980 com esse zero do 490. Então 9.800 se transformaria em 980 se eu dividisse esse valor por 10. E a mesma coisa, o 490 dividido por 10, você corta esse zero. Então a conta fica mais fácil, ela fica menor se você fizer 980 dividido por 49. Tá professor, mas se eu quiser fazer com todos os valores, pode? Claro que pode. Eu vou fazer neste vídeo com todos os números. Vou pegar o 9.800, eu não vou simplificar, porque em outras aulas eu já fiz dessa forma. Agora eu vou fazer normal, vou pegar esse valor aqui. Embora o normal seria mesmo a gente cortar, que fica mais fácil a conta, tá? Vamos lá, 490. Temos três algarismos aqui. Eu quero chegar nesse valor. No entanto, eu posso fazer por partes a conta. Pelo menos pra facilitar um pouco, eu posso pegar os três primeiros algarismos que eu tenho aqui, ó, da esquerda pra direita. O 490 eu vou tentar multiplicar por algum valor que dê 980. Se eu pegar 490 e multiplicar ele por 2, olha só, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 9 vai ser 18. Eu sobe 1, né, pra somar com o próximo resultado, e desce 8 aqui. 2 vezes 4 é 8, mais 1 aqui vai dar 9. 980. Então, o 490 multiplicado por 2 vai dar 980. Aí você vai fazer uma subtração entre esses dois valores. 0 menos 0 dá 0, 8 menos 8 dá 0, 9 menos 9 dá 0. Cuidado. Esses zeros que são aqui, eles são restos, mas esse zero aqui não é um resto. Eu vou colocar ele até com uma cor diferente, ó, vou mudar a cor dele. Esse zero em azul não é um resto. Ele precisa ainda ser subtraído pra virar um resto. Mas como assim subtraído pra virar um resto? O resto tem que dar 0? Tem que dar 0. Mas esse número não é um resto, porque ele ainda não passou por uma continha de menos, por uma subtração. Você tem que pegar o 490, multiplicar por algum valor que dê 0. Todo número vezes 0 dá 0. Então, 490 eu vou multiplicar por 0, que vai dar 0. Aqui eu vou ter 0 menos 0, 0. Qual que é a diferença? Que agora esse 0 passou por uma subtração. Então, ele é um resto da divisão. A diferença é que aqui, ó, eu tive que adicionar um 0 a mais. Então, 9.800 dividido por 490 não é 2, e sim 20. Tá bom? Agora, na nossa próxima videoaula, eu estarei resolvendo uma outra conta de divisão. E eu vou deixar essa conta aqui pra você praticar um pouquinho. A divisão, vou deixá-la como uma tarefa de casa, hein? Tem que fazer. 127 dividido por 14. Resolva essa conta e depois coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou nesta divisão. Na nossa próxima videoaula, como eu disse, estaremos resolvendo ela juntos, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like nesse vídeo. E até a próxima. Forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.